O Vegas Pro, ou Magic Vegas, como quiser chamar, ele costuma ter um bug chato, principalmente com placas de vision board, que é quando você coloca o preview em tela cheia, ele fica piscando o tempo todo, sabe? Como se estivesse bugado. Isso é muito chato e atrapalha a visualização do seu conteúdo. Então eu vou ensinar pra vocês como resolver esse problema. Então navega até Options, Opções, e segurando a tecla Shift, navega até Preferences, Preferências. Aqui você vai observar uma nova guia chamada Internal, essa daqui. Clique sobre ela, aqui vai aparecer uma série de comandos internos do Vegas Pro. Aqui embaixo nesse campo digite OpenCL forward slash, que é essa barrinha assim, desse jeito, pra direita. E aqui nesse campo vai estar escrito True, dessa forma. Você irá apagar, dando dois cliques, e apertando Backspace, e vai digitar False, com letra maiúscula, dessa forma. Em seguida toque em qualquer lugar aqui fora, ou aperte Ask, e toque em OK. Em seguida é bom reiniciar o Vegas Pro. Então veja que se eu colocar esse projeto no modo tela cheia, a tela não fica piscando, tá bom? Então é assim com essa dica simples que resolvemos esse problema no Sony Vegas, ou Vegas Pro, como quiser chamar.